Capitão, na manhã desta quinta-feira, uma tentativa de assalto, um estabelecimento comercial em mão na sua, resultou em duas pessoas feridas, disparos de arma de fogo. A Polícia Militar, de imediato, agiu, localizou o veículo usado nesse crime e identificou os suspeitos. Como foi essa ação do tentativo de assalto até a localização desse veículo? O roubo, ele aconteceu na parte da manhã, né, e nós fomos acionados a comparecer ao local e fomos informados aí das duas vítimas que haviam sido baleadas, né, os proprietários aí do estabelecimento comercial onde ocorreu o roubo. Essas vítimas foram conduzidas para o hospital, elas sofreram lesões graves, né, nada foi levado no local do roubo. Houve, no momento da ação, uma reação das vítimas, elas conseguiram segurar os infratores por algum tempo, posteriormente um deles efetuou disparos de arma de fogo, alvejando todas as duas. É uma orientação nossa, né, de que em situações de roubo que a gente não efetue aí, a gente não reaja, né, que a vítima não reaja, porque o bem mais precioso ali é a vida para ser resguardado, né. A Polícia Militar, de imediato, ela iniciou as diligências, foram várias informações que chegaram através dos moradores, especialmente da zona rural, repassando trajetos que veículos teriam passado. Um veículo suspeito, inicialmente, teria deslocado em direção ao córrego Palmeiras. Chegando lá, os infratores, eles evadiram desse veículo, sendo que um deles, posteriormente, foi identificado, né, e tivemos a informação dele ter participado nesse roubo, conduzindo, né, dando fuga para os infratores. Os outros dois infratores que adentraram o estabelecimento comercial e praticaram o roubo, um deles já está também identificado, e as equipes policiais permanecem nas diligências para a gente tentar localizar e prender esses infratores. Esses indivíduos identificados são aqui da região, são de Manhoaçu, já são conhecidos do meio policial? São, são daqui de Manhoaçu, um deles é conhecido do meio policial, o outro não era ainda conhecido por nós, né, mas já foi identificado também. Nós vamos resguardar a localidade, tudo, por conta das diligências, mas nós continuamos, né, com a intenção de conseguir prendê-los e de levá-los à justiça.